Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, olhem só, hoje dia 27 de agosto de 2021, eu trago aqui para vocês a informação do prazo final para fazer a contestação para quem teve o auxílio emergencial bloqueado. Então, há muitos casos de pessoas que estão com a quinta parcela bloqueada lá no site Dataprev e a Dataprev informou que esses beneficiários que tiveram o auxílio bloqueado em agosto podem fazer a contestação até o dia 27 de agosto. O governo federal já divulgou o calendário das parcelas extras e os pagamentos da quinta parcela já estão ocorrendo. A cada mês, o Ministério da Cidadania e a Dataprev fazem uma verificação para excluir aqueles beneficiários que não têm mais direito ao auxílio. É possível realizar a consulta do auxílio emergencial 2021 por meio da ferramenta disponibilizada pelo governo federal, que é o site Dataprev. Então, assim, gente, eles informam que esses bloqueios estão acontecendo por conta de uma verificação de pessoas que perderam o direito ao recebimento do auxílio emergencial. Porém, tem muitas pessoas que foram bloqueadas e continuam atendendo os critérios de recebimento. Então, assim, essas pessoas que continuam atendendo os critérios de recebimento não estão conseguindo fazer a contestação. Então, assim, vai ter casos de pessoas que vão conseguir contestar. Como eu falei aqui para vocês, o prazo vai até hoje. Para quem está conseguindo contestar é só clicar no botãozinho azul, fazer a contestação e aguardar o resultado que normalmente sai em 30 dias. Mas tem outros casos também que vai ter pessoas que não vão conseguir fazer a contestação. O que é que acontece? A Dataprev informa que critério não passível de contestação não podem ser contestados. Então, pode ser que você esteja tentando fazer a contestação, mesmo aparecendo aquele botãozinho azul para você clicar e contestar, e mesmo assim você não consegue fazer a contestação. Então, nesses casos, gente, não há o que fazer, né? Se você está tentando contestar e não está conseguindo, não há o que fazer, infelizmente. O que você pode fazer é entrar pela justiça, pela TRF, que é pelo Tribunal Regional Federal, ou também pela DPU, Defensoria Pública da União. Não tem outro método a não ser esses dois. Tá bom, gente? Tem várias pessoas que estão entrando na justiça, porque, né, a Dataprev, o Ministério da Cidadania está bloqueando muita gente que ainda atende os critérios. Então, essas pessoas estão apelando aí, entrando com a ação judicial. E se você não está conseguindo, entra pela TRF ou pelo DPU, procura saber mais informações aí como você pode fazer esse procedimento. Tem outros vídeos aqui no YouTube também ensinando você a entrar com a ação judicial, tanto pela TRF como pela DPU, para que você não venha perder o direito ao seu benefício. Ok, gente? Então, é isso. Trouxe esse vídeo aqui para passar essa notícia para vocês. Inclusive, hoje, dia 27, tem pagamento aí para os nascidos em agosto, né? Hoje, dia 27, sexta-feira, recebe a quinta parcela aos nascidos em agosto e também os beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 8. Ok, pessoal? Então, esse aqui foi o nosso vídeo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixe aqui abaixo no campo dos comentários. E se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau!